E aí galera, tudo bem com vocês? Quem tá falando com vocês aqui é o Guiden Gamer Bom, e hoje como muita gente me pediu Eu vou estar trazendo pra vocês Como que vocês se conectam com os servidores do Minecraft PE Pra vocês poderem jogar online Bom, é bem simples Primeiro vocês vão ter que vir em jogar Deixa eu apagar esses aqui Bom, primeiramente Aqui no canto superior da tela vai estar novo Vocês vão clicar E vão clicar aqui do lado Aqui tem esse mais E o maior seta pro lado direito Endereço IP Vocês vão colocar É galera Eu não falei Bom, eu vou estar colocando pra vocês Um que eu gosto muito Muito, bastante Que é o Raipixel Que é pe.raipixel.net Vou colocar em concluído O nome, você pode colocar qualquer um Vou colocar FPP Colocando vocês vão colocar em concluído Colocando em concluído vocês vão adicionar ao servidor Colocou? Vai voltar E vai estar aqui galera Bem simples Se vocês não conseguirem Se vocês não conseguirem É... Não conseguirem se conectar com o servidor Você coloca... Deixa aí no comentário Que eu vou fazer outro, tá? Se quem conseguir, beleza Conseguiu? Vai clicar Comigo nunca deu erro Não, não, não Tá invalido Pera aí galera Pera aí galera Já vou Bom galera, eu voltei Tô raiva disso Então bora Vamos colocar outro nome Daí Daí Gamer Guide Gamer Guide Concluído Voltar Jugar Entrar Vamos entrar Eu acho que vai Não vai Dois ver não Bom galera Eu vou Vamos ver aqui também Eu tava com o nome aqui Eu vou colocar só pra mim É só pra mim Mostrar pra vocês Como que é Tá Vamos ver se vai Aê Foi Como que vocês podem ver É bem legal Os nomes aqui O mundo É bem legal Tem parkour Tem parkour Tem descontro esconde É bem legal Galera Tá tentando ir É Como que pula Será que vocês vêm aqui É Vocês já tem que ir já pular Vamos ver E Bom galera Já dei uma noção Pra vocês verem Como é que é Tá Bom Se vocês não pegarem Vocês deixem no comentário Que eu vou tentar Fazer outro vídeo Tá É galera Mas vocês já viram Como é que é Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham curtido Deixa um like aí Se gostou do vídeo Adicione os favoritos Marque aí Como gostei E quem não é inscrito Aí no meu canal Não tem nenhum Se inscreve Aí embaixo Tá Então é isso galera Vocês Deixem mais tutoriais Ou gameplays Que eu faço Então é isso galera Valeu Falou Tchau Tchau